Em São Carlos, os moradores da Avenida Campos Salles, na Vila Monteiro, estão revoltados com a precariedade do asfalto. Buracos e pedras soltas estão por todos os lados e mesmo após as reclamações, nada foi feito pela Prefeitura. A situação não muda. Já caiu um senhor de bike, os carros brecam, é um perigo. É horrível estar nessa situação. Além do mais, em frente é uma escola, né? Sendo que o fórum é também ali na esquina. É horrível ter um asfalto precário numa vila tão perto do centro, né? A gente não está aguentando mais, né? Precisaria urgentemente vir resolver isso. Tem pessoas, bastante pessoas de idade aqui na Vila Monteiro, né? Tem dificuldade para andar, porque é um perigo essas pedras soltas. Outra também que os carros passam aí e as pedras voam nas pessoas que estão passando, né? E meu marido também não pode nem ser assim que fora, que ele tem problema. Eu tenho que sair junto com ele e ficar aqui, ajudar ele a levantar, porque as pedras de repente escorregam e caem, né? E está muito ruim. O caso dessa rua, chegou até ali e aqui não vem. Será que os moradores daqui não têm direito? Tem que ter direito, porque eles também pagam o imposto. E aqui é uma pouca vergonha. A prefeitura informou que a equipe de recapiamento está finalizando os serviços no Jardim Santa Marta e depois seguem para Vila Monteiro, onde a rua citada na reportagem será recapiada. E aí E aí